Bem aqui é meus putos, cá estamos para mais um episódio, o podcast de Zé Gato. Bom, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Voltámos, é o voltar do voltar. É o voltar do voltar. Voltarei. Não, não é ficarei, é ficarei. A música é ficarei, não é voltarei. Voltarei mais perto do céu. Voltarei. E agora ia dizer uma cena, mas não vou dizer. Não. Como é que diz as outras? Too soon, too soon. Mas... Quem é que morreu? Quem é que morreu? Não, não, não. Foi... Era sobre o que é? Não sabes. O que é? Não. Eu estou... Tenho andado fora. Tens andado fora. Pronto. Foi o tio careca. Um grande beijinho, um grande abraço à família e a todos os fãs. Eu vi que estava na... Que eu recebo um resumo de qualquer coisa dos trends do Twitter. Sim. E o Nuno Graciano... É, o Nuno Graciano estava nos trends. Mas não sei o que é que se passou. Não vi nada. É a pior forma de entrares nos trends do TikTok. Ah, do TikTok. Do Twitter. Do ex. É, do ex. Do ex, neste caso. A sério? Que é falecer. É a pior forma. Ele morreu? Sim. Há pessoas que eu estava a gozar. Eu estava a gozar. Eu estava a dizer que o homem morreu. Isso é parvo. Quer dizer... A sério? Quando é que ele morreu? Foi hoje? Eu acho que foi hoje. Eu acho que foi hoje. Ai, que cena. Dimas que aderam. E já estava ali assim que já me estava a enervar. Que estava aqui a acabar o telejornal. E estavam já a fazer grande filme. Ai, o Nuno Graciano, o colega e não sei o quê. E vamos já transmitir aqui o alta definição. Quer dizer, escorraçaram o homem de lá. Já. E agora morreu. Ai, ai, era tão bom. Ele tinha ido para o partido. Ele tinha ido para o partido do... O Chega foi candidato à... Foi candidato à Câmara de Lisboa. Pois, sim, sim, sim. Ele chegou a estar nisso. Pronto. Só é preciso estar vivo, não é? Como se costuma dizer. Liga, liga. Ah, mas sabes falar em linguagem gestual? Estava aqui a falar para o meu miodo. Desliga e liga. Como só? Estava aqui a... Ai, a consola toda escavacada. Não tem, filho. Isso é no computador, filho. Já estragaste a consola ao miúdo com aqueles jogos... Não, não, não. Com aqueles jogos do Pornado. Não. É outro... Joga ao outro, não dá esse. Diz-me que não tens uma consola pirateada. Não, não. Por acaso, a última consola pirateada que eu tive foi a Playstation 2, que ainda é viva. Tem 20 e tal anos. E funciona. E funciona. Se meter uma pirataria lá dentro, que já agora já nem... A pirataria já nem é nada. Já nem estraga nada. Opa, a última consola pirata que eu tive foi a minha última consola. Nunca tive mais nenhuma. Foi a Playstation 3. A 3? Já tentei piratear, mas acho que nem avancei com isso. Eu comprei a minha já pirateada. Ah, não, não. Fui a um chipador. A um chipador e chip... Eu não sei se a gente podemos reflar estas coisas aqui que temos. Consolas piratas. Se bem que eu acho que... Isso já não se faz, não é? Já não... Isso já não... Tu não podes assim. Já não é possível, ou não? O que é? Pirataria de consolas. Assim, agora às novas, existe Homebrews, que é soft... Ah, mudas o software, não é? É. O firmware para aí. Sim, mas cada vez é mais difícil, porque é tudo pela nuvem. Acho que desde a Playstation 4... Pois, tens que jogar online, tens que ter os registros online e não sei o quê, aquilo... E vai nem se detectam alguma coisa. Vai logo com os porcos, não é? Vai logo com os porcos. E mesmo na Playstation 3 foi quando começou a surgir isso. E eu depois desisti. Ia fazer um desses de Homebrew, mudar o Homebrew. E depois desisti. Pois eu acho que a minha está assim com o Homebrew. Ou seja, tem um Homebrew, tem um Homebrew lixado. E depois deixei, deixei, deixei. Porque depois deixei, depois comecei a trabalhar mais em PC, mas também não jogo muito. Agora, mesmo para PC, não tenho nada pirata. Acho que neste momento não tenho nada pirata. Eu tenho conta na Steam, tenho lá uns jogositos e pá, e não jogo. Agora nem tens feito nada de streams de jogos. Ah, às vezes fazia, não é? Fazia streams de jogos. Eu cheguei a ver o muito engraçado que foi tu a conduzires um caminhão. Oh pá, isso foi dos melhores. Foi dos melhores. Que aquilo andam a resbalar pelas... Não, porque isso foi uma altura que eu cheguei aqui e disse assim, tinha aqui um comando da Playstation 3. E embirrei que o comando da Playstation 3 tinha que funcionar no PC. E dá, e dá. E então andei para ali, às voltas, ia ver vídeos de russos e brasileiros e não sei o que mais. Lá instalei não sei quantos softwares, ia escavacando o computador todo e mais sei lá o quê e aquilo lá ficou a funcionar. Opa, e entretanto, acho que deixei cair o comando da Playstation 3 e parti o comando da Playstation 3. Então fui desencantar um comando para qualquer velho que tinha para ali, que era daqueles... Acho que era de PC, Playstation 2, uma merda qualquer. Aqueles que até saia assim uma bifurcação para USB e Playstation 2. Um comando mesmo muito amardoso. Liguei aquilo e então aquilo, nos analógicos, estava tudo descavacado. Então, aquilo era... Eu fiz, nessa live do Conduzir o Caminhão, fiz cenas impossíveis porque eu virava assim o analógico para o lado e ele, numa fração de um segundo, dava sete voltas ao volante. E então, há uma cena, ainda tenho que ir para a procura disso na live, que eu vou na autostrada, no estalo, aí a 100 à hora e gui no volante, no analógico, pá, aquela merda dá sete voltas de repente e virei, consegui caputar o caminhão. Eu sei que vi uma dessas tuas lives com o caminhão. Com o caminhão. Pois viste a jogar com os zombies. Também, também joguei. É pá, tenho esse jogo para, quer dizer, para acabar, mas esquece lá isso. Ah não, e agora, esta cena é o Game Pass, pronto, pago, tipo Netflix, assim, quando o miúdo quer nessas alturas de Natal e tal, reativa-se. Está muito bem esgalhada a cena do Game Pass, não é? Porque a cena de andar a comprar jogos e jogos e jogos, isso é um bocado. E depois tem um catálogo que até é porreiro, tem algumas coisas porreiras e tal, e vai-se que anda pelo espaço. Anda pelo espaço, é sempre bom. Tipo Fallout, só que joguei há muitos anos. Quem é que é a nossa alta figura do Estado que anda pelo espaço? Quem é? Quem é? Quem é que é a figura que anda pelo espaço? Não, me digas que também não sabes das últimas do Marcelo. O Marcelo? Não é. Das duas gémeas. Das gémeas. Das gémeas. Mas esse caso, até muito, quando se lhe pegar primeiro o homem, não se lembra de nada. Pá, aquela conferência de imprensa é assim uma cena completamente surreal. E depois aparece a dizer que, ah, afinal eu recebi um e-mail. Esta, isto... Enfim, isto... Eu já vi hoje um vídeo no TikTok com um AI que mudaram a voz do gajo nessa conferência de imprensa a dizer assim, altas cenas. E aquilo está engraçado. É pá, aquilo é surreal. O Presidente da República, a influência, recebe um e-mail do filho e é pá, aquilo é tudo. O filho deve ser a ganda solafrário lá no Brasil. O gajo mora no Brasil, não é? Mora no Brasil, exato. Para se dar com aquela gente. Aquilo é tudo malta que tem não sei quantas milhões de dívidas ao fisco e não sei como é. É ia, diz-me com quem andas que eu digo quem tu és. Eu vi qualquer coisa ali que a mãe e o pai das crianças, ou a mãe e o pai, estavam envolvidos em alguma das coisas do Lava Jato ou alguém da família. Devem estar envolvidos em muita coisa. É pá, de maneira a conseguirem mover tudo e conseguirem uma cidadania portuguesa em espaço recorde que passaram à frente dos brasileiros. Aquilo está muita gente envolvida naquilo, aquilo não é só o Marcelo, só que deve estar muita gente agora com o olho do cu assim muito apertadinho, assim. Não, não, eles queimam tudo. Olha, aquele gajo que alertou que foi o que estava nas urgências, no hospital, que é um Oclinhos que apareceu a dar uma entrevista à TV. Não sei o que é isso. Foi o que alertou. Deve ter sido o whistleblower. Exatamente, que contou à filha da Fátima Felgueiras, à jornalista que é filha da Fátima Felgueiras. Também que contas alguma coisa a essa, estás fodido. É, é. E ele estava a contar que aquilo no hospital era, oh, é que isto vem de lá de cima, vem do próprio presidente. Ou seja, para ele chegar àquele ponto, onde há fumo, há fogo. Não vou dizer que a história tenha sido, ele pressionou, se calhar até disse, olha, não dá para ver aí 4 milhões para... Claro que pressionou, mas já há alguma dúvida. É assim, não terá sido ele a ir lá pessoalmente, mas mandou lá... Não, mas, claro, há alguém para disparar a piroca ao presidente. Mandou lá os representantes da casa. Exatamente. Isso depois é o... Aí, olha, que é o presidente. É o presidente. Vamos ficar mal com o presidente. Depois tudo para disparar a piroca, uns é... Enfim. Foram tudo atrás dos outros, mas... Este gajo que enfia-se em cada uma. Qualquer pessoa fazia tudo para as crianças. Qualquer pai faz tudo para as crianças. Agora, vir do Brasil, já medicada por médicos brasileiros, as duas crianças, arranjar um esquema de vir aqui e fazer a Portugal duas pessoas que nunca contribuíram... Aquilo já é família de esquemas. Exato. Nunca contribuíram, nunca fizeram desconto, nunca fizeram nada. Usufruir de uma coisa que os portugueses descontam regularmente. Tu trabalhas, eu trabalho, fazemos descontos regularmente... Nós é que somos totós que deixamos estas merdas acontecerem. Epá, isso faz-me uma confusão. Agora, para as crianças, por antes, qualquer pai fazia. Agora, é um bocado injusto para nós portugueses que descontámos 4 milhões para dar duas pessoas que são do Brasil e que, por acaso, estavam a ser medicados, mas lá no Brasil não dão Sim, ainda mais já veio especialistas também dizerem que o medicamento aquilo... As cenas terapêuticas eram zero, não ia fazer nada, já estava mais que provado, não ia dar nada. Ah, isso já não sei. É, ainda há essa polémica também. Olha, eu só sei que... Ainda há essa polémica. Isto foi tudo. Eu não sei quem é que andou a remexer nestas histórias todas nos últimos tempos. Mas alertou para todos. Foi o Primeiro-Ministro. Agora foi este. Epá, e tudo... O Galambas. Epá, isto foi tudo ao mesmo tempo. Vai dar um estoiro, vai dar um estoiro. Veja, o estouro já está a dar. Isto já há muita coisa já ficou. Isto, enquanto não... Como é que dizem? As cabeças parecem que vão rolar, mas depois nunca rolam. Nunca, nunca rolam. Olha o Sócrates, onde é que ele anda? É, o Sócrates, o Salgado, o... O Salgado, coitadinho, está doente agora, não pode. É, isto não... Não pode. Olha que o Marcelo está com a mesma amnésia, que também não se lembrava. Um assunto de milhões e não se lembra. Estas coisas... O homem que lê X livros por... Ah, mas ele já veio dizer que isso também é... O gajo tem uma técnica de ler o livro. Ele não lê os livros todos. É, aqueles que se passam assim com os dedos e... Lê um bocado e depois passa para a frente e depois lê mais outro bocado e não sei o que mais. Apanha aí a história. Ah, isto vai-se lendo, vai-se lendo. Epá... Olha, está a lé-lé da cuca, o que ele está. E continua a ser presidente. E vai continuar até às... Ainda por cima agora caiu o governo e ele vai continuar lá em cima. Pronto, agora pelo menos temos que... Agora quem é que vai ser o próximo presidente? Temos que começar a votar nisso, não é? A pensar quem é que será a próxima fúria. Porque ele já não vai ser. Já não se vai poder recandidatar. Opá, o presidente da república... Quem é que vai ser o próximo? Opá, isto vai haver sempre aquelas pessoas que saem de... O Ventura vai-se candidatar porque esse é pau para toda a obra. Esse... Andavam aí, a comunicação social andava aí a querer enfiar aquele das vacinas, o almirante ou não sei. O almirante. Ah, sim. É uma das hipóteses que vai estar em cima da mesa. O gajo tinha que... Tinha que aparecer mais. Tinha que aparecer mais. E a realidade é que ele pôs a cena das vacinas em ordem. A realidade é que foi essa. Mas depois teve aquele problema lá com o barco... Com o barco, não é? Que o barco estava todo fodido e o gajo mandou os gajos para o mar. E ele... Ah, não vamos. Eles não quiseram foi ir. Esse aposto que eles não quiseram foi... Tipo... E me até aí, desculpa que o barco estava... Eu não sei. Imagina como é que o barco não estava para a malta se recusar a ir. Se calhar acho que não estava assim tão mal porque ele foi mesmo e puxou-lhes as orelhas porque o barco podia navegar. E eles é que disseram e inventaram para aí umas X avarias. Porque ele foi mesmo lá. O problema foi que ele foi mesmo lá e foi-lhes puxar as orelhas e para a televisão, perante a televisão portuguesa toda. Mas foi navegar com o barco ou não? É que o gajo tinha que se armar mesmo em capitão. Isto está bom. Estão a ver. E saía com o barco e o barco... Fazer assim... Corremos. Tinha que ser demais. Isso não é só puxar as orelhas. Há que dar o exemplo. E ele também nunca teve muito interesse. Se bem que já deu uma entrevista que poderia ser ou não. Mas nunca mostrou muito interesse. Não sei. Mas não sei quem é que vai ser a figura. Estou curioso para ver quem é que vai começar a meter as patinhas de fora. Se calhar vai aparecer aí outra vez... O Manoel João Vieira. Candidato a candidato. Vai aparecer o Tino de Rãs. É difícil ler as assinaturas. Mas eu posso me candidatar também. Gato malar. E tu o consegues fácil. Eu acho que... Já não sei quantas assinaturas são. Acho que são 5 mil. 5 mil? Não. 50 mil. Não. É muito menos. Só que é muito chato. Eu já andei a ver isso. Que eu já tive para me candidatar. Tens que apresentar uma candidatura de prepositura. É uma cena qualquer assim. Sim. Assinaturas. Todas as assinaturas têm que ser válidas. E tens que ir à junta pedir um documento. Não sei o quê. Aquilo é muito aferido de fazer. Ou seja, vais aqui pela neta e arranjar assim as pessoas não consegues. Tem que ser... Por isso é que há muita gente que tem os órgãos partidários atrás que conseguem fazer isso com mais facilidade. Mas eu estava na ideia que era preciso mais assinaturas. Não, não são muitas. Mas é uma cena lixada de fazer. São 7 mil e quinhentas. É? Já viste. 7 mil e quinhentas. O que é que é isso? Tu faz... Ah, só que não é uma assinatura tipo... Ah, tens que ter mais de 35 anos também. Eu na altura que querias-me candidatar ainda não tinha os 35. Por isso é que... Por isso é que ficou para trás. Qual era a tua primeira norma? O que é que... Qual norma? O Presidente da República não tem normas. Sim, mas... O que é que... O que é que te forçavas para que se... Ah pá, era uma bailarina russa para todos os portugueses. Isso era uma medida do... Do Manoel João Vieira. Mas o Presidente da República não tem... Não tem essa... Não é esse o papel. Só pode dissolver o governo. Não, o que ele vai fazer é garantir que os governos que são formados são... Cumprem a Constituição portuguesa. É. E há outra coisa que o Presidente da República pode fazer, mas nunca ninguém fala, que é... Isto é muito giro. Quando... Ah, o não sei quantos ganhou as eleições. O não sei quem ganhou as eleições. Isto é tudo muito giro. Mas aquilo não é um jogo de futebol. Nem um jogo de basquete. Nem de rugby. Se os nossos políticos fossem pessoas que realmente querem sérias, todos eles, e quisessem realmente fazer coisas em prol do país e dos portugueses, é possível formar um governo com todas as forças partidárias. Só é preciso que elas se entendam. Mas nenhuma quer que... Está bem, mas não querem porquê? Porque o interesse não é governar Portugal. Ah, pronto. O interesse é... É. É outras... É tudo. Podes formar governo com tudo. Todos. Sim, mas não interessa... Desde que se entendam, cada um tenha os seus ministérios e por aí for isso, eles conseguirem entender. Mas o problema é que ninguém quer isso. Exatamente. Porque eles querem a maioria. Querem viver em ditaduras democráticas. E depois já não interessa a ninguém. Porque como vês, quem manda em Portugal não é os governos, não é nada disso. É as grandes empresas, é os bancos, é as EDPs, tudo isso depois tem um parceiro por trás que não lhes interessa. Que esteja um governo como o que tu dizes, interessa-lhes que esteja lá uma pessoa, que eles possam, de certa maneira, lhes dar regalias ou apoios ou deixá-los andar. Porque há muita coisa por trás, porque há muita coisa por trás, olha para a TAP. Mas o Presidente tem um papel de fiscalizar isso e não deixar que isso aconteça. É esse. Agora, por isso é que é só lé-lés lá. Que é para não fiscalizarem nada, não estarem lá a fazer nada. A verdade é essa também. A verdade é essa. É só isso. Mas isso não interessa a praticamente ninguém. O que interessa é que haja governo, o que interessa é que haja relações, o que interessa é que haja isso. Olha, até o Nuno Lopes, eu não sei como é que isto está, mas vi uma notícia destas, que o Nuno Lopes foi acusado de drogar e violar uma americana. O ator. O ator Nuno Lopes. O Nuno Lopes. O que ganha umas prémios internacionais. Exatamente. Estou chingando. Nos Estados Unidos e que foi uma coisa que aconteceu há 17 anos e a gaja agora lembrou-se. É, bem, o movimento Me Too agora... Ela agora lembrou-se. Ah, este. Ouvi o português. Então este violou-me. Este violou-me. Olha, estávamos numa festa e eu pedi... E lembrou-se, isso agora veio ao de cima, porquê? Não sei, foi eu que vi uma notícia. Veio ao de cima. Pensei. Não, acho que o gajo está em maus lençóis, então está... É assim, uma coisa é tu seres o Cristiano Ronaldo e haver alguém que diz que tu a violaste e que não sei o quê. É uma repercussão, mas pronto, tens dinheiro e tens... Agora, o Nuno Lopes não está assim, de certeza, tão abastado. Se o agrafam, o gajo nunca mais de lá sai. Parece aquele filme... Ele ainda tem alguma coisa conhecida de ator, mas não é... Está bem, mas não é o Ronaldo, não é? Nem que se pareça, sequer. Vem uma americana... Ai, tu violaste-me? Eu ainda tenho aqui as feridas... Ainda escorre, ainda escorre. Não me digas que ainda escorre. Não me digas que ias dizer isso. Ainda tenho aqui as feridas. Eu ia dizer feridas, pá. Ah, ah, ok. Pensei que ias dizer como o Ronaldo... Ou seja, eu deixo aqui este apelo, que é para os nossos ouvintes irem procurar e... E saber como é que andou o Nuno Lopes, a ver se ele precisa de alguma ajuda. Que é para nós o ajudarmos, pá. Isto é complicado. Eu não sei, mas isso... Viste, leste, mas em contexto ele está a ser processado, ele está a ser... Ou ela só falou. Devia ter trazido mais informação. Não, já trazes mais que eu. Nuno Lopes acusado de drogar. Vou googlar aqui. Mas ele drogou-a e violou-a. Está aqui, olha. Nuno Lopes, TVI Player há duas semanas. Nuno Lopes é... Sigo notícias também. Nuno Lopes... Foi instaurado um processo em Nova Iorque, esta segunda-feira, à guionista. A guionista descreve... Foi uma guionista? Descreve que todo o momento da noite de Abril de 2006, onde diz ter ficado com o corpo estranhamente pesado. No momento, após ter conhecido o ator português, Nuno Lopes. A sério. Mas isso foi depois de eu conhecer? É, ela conheceu e começou a sentir o corpo pesado. Isto geralmente também... Eu também fico com o corpo meio pesado quando eu conheço uma garrafa de vinho tinto, madura, lentejado. É pá, alturas em que aquilo é um peso que nem se consegue pôr em pé, meu foda-se. Eu nem sei o que é que é. Ah, mas olha lá, foi no Festival Tribeca. É pá, se era o Festival Tribeca, estava-se mesmo a ver o que é que isto ia dar, não é? O Coresma é que marcava golos em... De Tribeca. De Tribeca. Por falar em Coresma, tive com o Coresma. Tiveste mesmo com o Coresma? Não, meu. Ou tiveste... Ah! Mas isto é muito giro de dizer. Tive com o Coresma. Olha, estava ao pé, estava nos moinhos da Funcheira. Passei nos moinhos da Funcheira ali ao pé de uma padaria que é muito famosa, que é a padarinha da Serra. E o Coresma estava parado lá num carro e estava ao pé do carro. E eu ia a passar e dizia, olha ali o Coresma. Mas era mesmo ele, então? Era, era. Não sei quem é que ele foi ali a saltar. Que é na Amadora, na Amadora. Não foi o concerto. Alguém que anda na rua está a saltar alguém. Não foi o concerto do Nininho Vazmaia há uns pouco... É pá, aquilo eram 10 da manhã, pá. Estava, chegou mais cedo. E ali não há concertos, ali nos moinhos da Funcheira. Qual concertos é que há nos moinhos da Funcheira? Era o pai dele que vendia óculos na feira. Portanto, se calhar ele foi ali... Pois, não sei. Se calhar os pais moram para ali. Não sei. Não sei. Eu não sei onde é que ela é natural. Só sei que ela é... Não sei, por acaso também não sei. Mas pronto, olha, o guionista, a guionista diz que ele a violou e o gajo agora está em maus lençóis. É pá, porque isto é muito achato, já viste. Tu, pois, se calhar até pode ter problemas em ir lá para os Estados Unidos e não sei o que é isso. Ah, já tem problemas, de certeza. Sabes que a fama, depois ninguém é ti. Olha para o Carlos Cruz. Alguma vez recuperou da Funcheira. Ah, mas achas que esse era só a fama? Alguma vez foi provada alguma coisa? Não sei, mas eu digo-te uma coisa. Quer dizer, eu já fiz um exercício que foi... Tu conheces o Bibi? Sim, também é verdade, também é verdade. Eu andei na carrinha com o Bibi. Essa história também é amplamente conhecida aqui. Sim. Mas eu fiz um exercício que foi assim. E disse, é pá, será que este gajo é mesmo padófilo? Então como é que eu vou tirar isso a limpo? É fácil. Tu vais ao arquivo RTP, que é um site magnífico, não sei se as pessoas conhecem, que tem um espólio enorme. E digo já que as outras televisões são umas cocós, que não fazem arquivo como a RTP faz, porque havia de certeza muito material espetacular para nós irmos lá buscar. Até outro dia mandei um e-mail para a Opto, porque queria ver novamente a casa do Toy e não consigo. Eu disse, eu pago a Opto, eu subscrevo esta merda, está lá a casa do Toy ou não está? Mas eu queria... E eles responderam, infelizmente não está. E eu disse, então não pago. Eu pagava para rever a casa do Toy. Mas que era para tirar material. Ah, pronto, mas podia também fazer assim algumas retiradas de material. Mas, essencialmente, seria para ver, não é? E o que é que eu estava a dizer que me perdi? Ai, abá, estou todo fudido. Estavas a falar... Ah, do Arquivo RTP. Como é que eu decidi, para mim, que o Carlos Cruz é pedófilo? Muito simples, vais ao Arquivo RTP e procuras lá Carlos Cruz e começas a ver vídeos antigos deles. E tu olhas agora, com este distanciamento, e olhas para o gajo e dizes, foda-se. Então, mas claro que é mesmo pedófilo, meu. Mas qual é a dúvida, meu? Tem mesmo cara de pedófilo. Exatamente. Isto tem mesmo cara de pedófilo. Tudo para a postura, meu. O gajo tinha mesmo cara de pedófilo e até a andar, aquele... Acredito que até tinhas comparado com aquele padre que foi para o Brasil, o... O padre Frederico. É muito parecido, sim, senhora. É muito parecido, sim, senhora. Este gajo, não me engano, isto é parecido. Mas eu desafio as pessoas a fazerem isso. Vão para o Arquivo RTP, procurem lá Carlos Cruz, vai aparecer montes de cenas deles e vocês vão ver, se não ficam... Ei, ficam logo sem dúvidas que o gajo é culpado. E só foste ver isso ao Arquivo RTP. Exatamente, porque ele agora já disfarça, mas na altura não... Só que... Na altura ainda vinha ali com aqueles ticos de... Com aquele ar de quem tinha... Mas vão ver, vão ver. É limpinho, limpinho. O gajo é pedófilo. Espera aí, eu pensei que podias dizer assim, ah, estive a falar com o Bibi e ele confirma. Não, pá, quando eu... Isto... Quando eu me cruzei na minha história de vida com o Bibi, ainda ninguém tinha sido apanhado, pá. Ainda ninguém tinha sido apanhado. Só acontecia... Só acontecia os casos, mas ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Mas confesso que foi Beda estranho. E o meu cérebro disparou assim, Beda, alarmes, a dizer, isto está aqui alguma coisa que não está bem. Mas não fazia ideia do que é que era, não é? Mas que era notório que havia cenas que não estavam bem. Tiveste a isto de ser molestado sexualmente? Pois não. Não, pá, a gente já éramos... Já tinha 18, pá, aí, ou se calhar 17. Já não era a cena deles, já não. Já estavas naquela idade que nem os padres olham. Não, 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 já está, já tinha passado essa fase. Já, 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 já nem os padres olhavam. Já tinha passado essa fase e já estávamos numa idade em que o gajo, se começasse com merdas gays, levava um enxerto a porrada. Já não é... Já não era de qualquer maneira. Já não é assim, já não é assim. Levava logo na boca. Claro, então. Um gajo com 17, 18 anos, estás a brincar. E ainda por cima com um grupo de amigos, com um grupo de amigos. Éramos cinco. Éramos cinco e aquilo... Ah, uma vez o Bibi, coitadinho, se o gajo começasse com merdas gays, levavam a enxerto a porrada, coitadinho. Ficava feito em papas de serrabulho. Não tinha hipótese. Portanto, eles sabiam bem o que é que estavam a fazer. E isso foi uma das cenas que... Eles iam buscar... É, eles iam buscar pessoal que... Era aquela malta da Casa Pia. Aqueles putos estavam lá. Aquilo era boeda estranho. Os putos viam-se mesmo que aquilo era... É pá, era boeda estranho. Nem sei explicar. De certa maneira carenciados. Foi uma cena boeda estranha. De certa maneira carenciados, de alguma maneira, e eles aproveitavam-se dessa cena. Não era de alguma, era de todas as maneiras. Aquilo era putos que moravam, estavam ali. E havia putos que saíam ao fim de semana e havia putos que ficavam lá. E foi um fim de semana. Havia aqui também em Braga uma escola que andava na mesma turma que eu e notava-se esses miúdos. E os que ficavam lá ao fim de semana, esse é que deviam levar com a pastilha. Com o Carlos Cus. Com o Carlos Cus. Esse é que deviam levar com a pastilha, de certeza. Pá, aquilo foi boeda estranho. Pá, pois tudo fez sentido uns anos depois, não é? Tu, filha da mãe, se eu soubesse, mas já estava. Tudo fez sentido. E tenho mais informações sobre a história do Bibi. Onde os meus pais moram, atualmente, há uma aldeia lá ao lado, que mora o pai do Bibi. Portanto, eu também já estive com o pai do Bibi. Que deserdou o filho. Nem sequer quero ouvir falar. Cosa dessa cena toda. Já, já, já. Aquilo é no Alentejo. Alentejo profundo. Aquilo estás a ver, não é? Imagino. Imagino. Nem sequer pode ouvir falar nessa cena. Deserdou o gajo. Pá, é assim. Foi uma situação que toda a gente pôs, a família toda, inha... É pá, não sei se é a família. Pois, mas o homenzinho está afastadíssimo daquilo. Também não conheço o homem de vista, viu? O homem de passar uma vez. Com o Bibi já não, já tive. Já andámos no mesmo carro e conversámos. E sentiste o cheiro da boca dele. Não, não senti o cheiro da boca dele. Não senti. Ah pá, quem anda muito calado é o Rubiales. O que é que aconteceu ao Rubiales? Esse não foi expulso. Já acabou. Já acabou. Acabou, sim. Acho que ele foi condenado, expulso de 6 anos de futebol. Acho que foi expulso de futebol. Já foi expulso? É que a gente não sabe, pá. Não há... Acho que ele foi expulso. Foi mesmo a aceite de denúncia e foi para o tribunal e ele foi 6 anos expulso de futebol. Ok. Então, mas espera lá. O tribunal não pode expulsar do futebol. A federação pode expulsar do futebol. O tribunal não. A federação. A federação. Então, mas ele foi punido pela federação e pelos tribunais. Há alguma punição? Não, eu acho que... Isso eu não sei. Eu acho que foi pela federação. Acho que foi pela federação. Não sei como é que isso foi. Foi pela federação ou tipo... Pronto, não há condições de estares aqui, mas... Já. Não nos representas dessa maneira a dar beijos às jogadoras. Pai, o que quer dizer? Aquilo foi tudo boeda estranho. Mas ganhou umas proporções. Ganhou. Mas... Mas também depressa subiu as proporções e depois calou-se tudo. Não há mais nada a falar. Bom, foi a partir do momento... Aquilo foi um beijo naquele momento de loucura do gajo. Foi uma cena. Não sei se ele já é com o intuito de assédio ou não. Achas? Eu acho... Assédio ou não? Eu não acredito muito nisso. Do assédio? Tu achas que... Olha lá, tu já trabalhaste... Agora tudo bem que és um businessman mais a solo, mas já trabalhaste em organizações... E é assim? Tens não sei quantos colegas e de repente... Não, não, não. E de repente te desatas aos beijos? Isso não é assim? Não, 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 não. Mas aquele momento... Para acontecer isso tem que haver um historial para trás. É, pois. Isso é o que eu estou a dizer. Aquele momento não pode ter vindo alguma coisa de trás. Pode ter sido mesmo... Eu, para mim, aquilo é sempre a ponta do iceberg. É, pode ter sido muita coisa aí. É claro que o que se viu na televisão foi ela dar um beijo não consentido e pronto. Foi condenado da maneira que tinha sido condenada uma vez que ela fez queijo. Se ela calasse e comesse, era diferente agora. Mas como estavam a filmar, também parecia mal ela calar e comer. Porque assim que ela estava calada, começou-se logo, olha, andam-se a comer. Exato, exato. É uma cena, pronto, andam-se a comer às escondidas e aquilo na emoção... Exatamente. E ela então teve que se achivar, não, eu nem gosto de sardanisca. Eu gosto é de iscas. Se calhar é mesmo isso, se calhar é mesmo isso. Mas essa história, pronto, foi o que foi. Ele foi apanhado, condenado e ele negou até ao fim. E continua a dizer que está inocente nessa história toda. É como os avós ensinam. Nem que sejas apanhado em cima da tipa. Nega sempre. Mas ali não houve muita hipótese. O gajo lixou-se automaticamente. Nega sempre. Ali lixou-se automaticamente com essa cena toda. E acabou... O gajo foi bem da pouca inteligente. Se o gajo estivesse, no dia a seguir, aparecido assim, cabisbaixo, com ar de cachorrinho, a dizer... Ai, peço imensa desculpa, foi no calor do momento e não volta a acontecer, não foi um gesto pensado e pedesse imensas desculpas. Aquilo se cá tinha passado e ele agora continuava. Mas o gajo se pôs numa postura de... Não, não, isto não... Pronto, entalou-se. Porque ele inicialmente pensou que ia... Ele quis fazer braço de ferro, mas era impossível ele ganhar. Ele pensou que ia ter razão nessa situação. Se fosse há 30 anos atrás, era na boa. Para já, há 30 anos atrás, nem havia futebol feminino. Ai, aquilo era futebol feminino. Para veres, aqui eu pensei que eram mulheres a correr atrás de uma bola. Eu não sabia que era futebol feminino aquilo. Mas ainda há boé das gente. Pá, malta se calhar mais nova, malta... Mais nova se calhar tem... Pá, eu profissionalmente lido com muita gente. E esta semana, por acaso, aconteceu um episódio, não vou entrar em pormenores, mas... Com uma colega que... A pessoa com quem... Como é que eu vou explicar isto sem... Sem ter que dizer nomes, situações e por aí fora. Bem, imagina, tu estás num trabalho e há uma colega tua que fala com uma pessoa e a postura dessa pessoa é nojenta. E depois, essa mesma pessoa vai falar com alguém, mas homem. E já é completamente diferente. Ah. Sobre os mesmos assuntos. Já. Pá, é uma cena mesmo. Tu... Aí, abenço, olha-me este filha da puta. Que é mesmo daqueles gajos que... Então, mas está aqui uma gaja a falar comigo. O gajo da merda. Vai para a cozinha, cara. Caralho, o que é que estás para aqui a fazer? É pá. E um gajo das tantas... Aparecem estas coisas aos dias de hoje e ainda fica assim um bocado. Foda-se. Esta merda ainda é mais que aquilo que a gente ajuda. É. Ainda há muita gente assim que... Muita gente assim, pá. Que brinca com essas... Brinca não. É brincar. Aquilo é mesmo sentido. É mesmo assim. Que as mulheres... É diferente. Não, mas não... Isso são pessoas que têm um... Um grave problema. Que são criadas de uma maneira. E eu ainda conheço muita gente também desses dias. E garantidamente deve haver. Pois há uma alta que se disfarça melhor. Há uma alta que é mais bardajão e disfarça muito a mal, não é? E há uma alta que não disfarça nada. Que não disfarça nada. Ah, ainda há bem pouco tempo houve aí aquele gajo que é polícia, que faz tiktoks. Ah, o Faria, não é? Agora já não é polícia. Já não é polícia. Não, ele pediu licença sem vencimento. Porque uma mulher minha vai para a noite, tem que levar um homem, senão eu não a deixo ir para a noite. Essas coisas, isso... Pá, eu depois vi as explicações do gajo e o gajo, aquilo foi um... Ah pá, foi um bocado infeliz a maneira como ele disse aquilo. Agora, imagina, aquilo que eu acho que ele estava a dizer no contexto, depois eu vi outros vídeos dele a explicar aquilo. Ah pá, isto serve para os dois lados. É como tu agora a dizeres à tua mulher. Olha, vou ali com o gato de malai com o Zé dos Cães. Ah pá, desculpa lá, não é? Então, mas estamos a brincar? A minha mulher, mas que o gato de malai com o Zé dos Cães? Estás à vontade? Mas que eu vou ali com o gato de malai com o Zé dos Cães. Ele que leva o Zé dos Cães, ele que leva o Zé dos Cães. Ah não, que essa merda. E ele estava a pôr as coisas dessa maneira que é. Imagina, ele sabe perfeitamente que há ali uma discoteca, que é uma cena de puro em gato. Bueda mal frequentado. Mal ambiente por todo lado e só a gente... Sabemos que há esses sítios, não é? Há sítios na noite que são super mal frequentados, com mal ambiente. E a mulher diz, ah, vou sozinha para ali. Não, não vais, não é? Tipo, mas isso é uma cena de relação, não é? Sim. Tipo, olha, não podes ir para ali. E ele estava a falar dentro desse... Acho que era dentro... Eu percebi que era dentro desse contexto e depois aquilo foi um bocado mal... É que ele estava... Sim, aquilo estava a ser entrevistado. É a maneira como tu dizes as coisas, pronto. Sim, isso depende de como é dito e no contexto da pergunta que alguém fez. E se calhar ele foi mal interpretado, mas o que deu a transparecer é que ele manda na mulher e ele é que controla se ela pode sair à noite ou não. Foi o que transpareceu nessa cena. Se calhar que é mal. Se calhar até controla, mas pronto. Geralmente é as mulheres que mandam e nós... Sim, só que sem sabermos, não é? É, geralmente é assim, costuma ser assim. Agora o resto... Como é que é a frase? Eu mando na casa, mas é assim uma frase qualquer? É, quem manda sou eu, mas quem manda em mim é a minha mulher. É uma cena... Eu é que mando lá em casa, mas ela manda em mim. Exatamente, tanto que acaba de mandar em tudo. Mas olha, aqui em casa a minha mulher manda disfarçadamente, mas nunca... É, manda disfarçadamente é muito bom. Isso é o mais normal, não é? É, mas olha, ainda agora... Olha, bom jantar de Natal. Vai. Ah, claro que está bem, mas isso é uma cena perfeitamente normal, não é? Nem sei... É um jantar de Natal da empresa e não sei o quê. Mas às vezes já sabes que jantar de Natal também, onde começa não é onde se acaba, mas... Olha, isso leva-me a... Eu por acaso há bocado estávamos a falar do beijo do Rubialis e leva-me... À pergunta... Não, leva-me a uma cena... À cena do beijo ser a ponta do iceberg. Por exemplo, num jantar de Natal, dois colegas de trabalho que, por acidente, se comecem a comer... Pá, desculpa lá, mas aquilo é a ponta do iceberg. Aquilo já há atenção sexual há muito tempo. Não é ali na cena do... O jantar de Natal é o que faz... É a ponta do iceberg. Aquilo já vem de trás, garantidamente, não é? Não é? É, é, sei lá, isso das empresas e essas coisas todas, eu... Há tanta história, há tanto... Vem de trás, eu não acredito nisso. Tem que haver, tem que haver. Há tanta coisa. Já há tempo de leigas que foi naquela noite e eu nunca pensei que eles fossem um com o outro. Há uma criança que já está nas cidades há 16 anos que eu nunca pensei... Foi numa noite de jantar de Natal. Foi mais ou menos isso. Exato. Ela não tinha nada a ver com eu e foram, andaram... Depois de jantar ainda andaram umas 3 ou 4 vezes, que não é só aquela cena de uma vez só. Sim. E... E juntaram-se? Não, juntaram-se num resultou, pronto, já relacionaram-se com namorado. Ah, ok, mas nasceu uma criança. Nasceu uma criança porque ela foi viver para Lisboa e ela era de cara a Braga. Ela foi trabalhar para Lisboa e meses depois ela foi-lhe dizer, olha, estou grávida, pensei que era... Que ela tinha um período irregular e essas coisas todas e nunca pensou que estivesse grávida. E meses depois é que foi a médica de tipo, olha, você está grávida, você está a vir aqui, mas está grávida. Veja lá, você está... Está. Já tinha uns meses, já tinha uns meses. Já tinha uns meses. Miradinha, estás embaraçada. E ele deixou tudo para ir lá para Lisboa e ainda tentaram uma relação. Deixei tudo por ela. E tudo a partir de um jantar de Natal que nunca pensámos que aquelas duas... Não havia tensão, não havia nada. Sim, mas vocês não repararam. Não havia, ok, tinha que haver. Houve um copo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Houve uns copos, houve uns copos, houve uns copos, houve uns copos. Está bem, mas já havia, já tinha, tem que haver historial, portanto, ninguém pode, ninguém sabe, ninguém nota, ninguém... Mas eles os dois têm lá a cena. Foram às fotocópias e aquilo lá um... Um russar. Era duas secções completamente diferentes. Eu não sei o que é que ali... Mas eram secções que encaixavam. Acabaram por encaixar. Acabaram por encaixar até demais. A miúda agora, isto já foi há largos anos, porque a miúda já deve ter... 57. Não, não. Não, não pode ter. Quer dizer, não sei se não pode. 15. Já deve ter pai 15, 16 anos. A criança que nasceu no jantar de Natal. Foi criada, foi no jantar de Natal, mas deve ter sido nos dias. Não, deve ter sido ali naquela altura. Sinto que eles ainda namoraram pelos vistos ainda um bocado. Mas foi nessa altura que eles estiveram. Olha que apareces. Mas o jantar de Natal tem sempre história, não é? Ui, já vi. E aqueles casal que depois sabemos que há essa tensão e desaparecem. Ora, aí está. Pois há sempre. Esses então é óbvio, não é? Há aquela malta que já há tensão quando dá o jantar de Natal. Ui. E depois também. Elas vão para o jantar de Natal e a gilete fica logo toda cheia de pelo. Olha, mas digo-te uma coisa. É fixe. Eu agora faço algum jantar de Natal. Faço algum jantar de Natal e é fixe quando há misturas entre homens e mulheres. Ok. Porque isto de trabalhar nos jantar de Natal é ingrato. Podes apanhar uma empresa que o pessoal seja fixe ou que seja homens e mulheres, prontos, tudo. Não me parece, mas isso causa animação. Sim. Enquanto se for apanhar um jantar de Natal, que seja só homens, por exemplo, é muito, é muito mais difícil haver animação. A não ser que leves uma stripper ou uma cena assim. Exatamente. É muito. Porque os homens não vão lançar só para homens. Por isso é que isto de jantar de Natal, acho bem que acha homens e mulheres e que acha pequenas tensões até. Que é para conseguir facilitar o teu trabalho, não é? Eu dou exemplo, basta às vezes. Aquela mulher que todo ano não dava cartão a ninguém, vai para a festa de Natal, bebe uns copos e começa a dançar e o pessoal vai logo para a beira dela. Tipo, ei, afinal a miúda é fixe porque dança num estado de trombos como está lá no trabalho. A Cristina da contabilidade. Aparece com ganda de cote. E depois, também há aquelas situações que o patrão é tão boi que o pessoal está todo ali com medo de fazer alguma coisa. Que pelos vistos agora saiu, por exemplo, imagina as festas do Mercadona. Sabes da polémica do Mercadona que está a ver? Não, não sei. Conta-me, conta-me a polémica do Mercadona. O Mercadona, pelos vistos, está a ser acusado agora por um grupo de funcionários anonimamente. Mas o Mercadona quer um sítio espetacular para trabalhar. Paga bem. Mas, por exemplo, tu és chefe do Mercadona, lá é tudo gerentes. Não há funcionários. É tudo gerentes. São tudo gerentes. Cada um está. Há o gerente da caixa número 2. Só que depois há escalões dentro da gerência, obviamente. Há escalões. E tu, por exemplo, se fores um escalão mais alto e não te podes relacionar por nenhuma rede social com outro gerente do mesmo escalão. E o que é que é isso de relacionar? É que é serem amigos? Relacionar, ser amigos no Facebook, por exemplo. Não dá? Ou no Instagram. Seguir-se um ou outro no Instagram. Eu já sabia que é proibido casais, e sabes bem, que muita gente até arranja mulher para a vida nessas empresas, porque passam o... Ah pá, isso é, mas normalmente é a malta da reposição. Porque estão muito cupo ao ar e aquilo é... Mas lá é proibido haver casais. Totalmente proibido. Ah é? É. E pelos vistos, agora é uma reportagem que começou agora ou desvendou-se à ponta do iceberg, porque já desmentiu até uma daquelas relações públicas do mercado. Diz que não há nada. Não há nada disso, não se passa nada disso. E eles falam todos, em todo o Nez, e com a cara a tapar, e com o gozo, e para ninguém os reconhecer, porque dizem, não podem ser... Há pessoas a controlar as redes sociais deles, para ver se eles são amigos de X ou Y. Foda-se. A não ser que sejam estas empresas que tenhas medo do patrão que te esteja a controlar, opá, é aí outro tipo de festas que não vale a pena também fazer, porque ninguém se vai divertir, mesmo que sejam pessoas, homens, mulheres, divertidos, que queiram sair, não se vão mostrar, porque depois o patrão ou aquelas pessoas podem queimá-los, literalmente. Então, e o Mercadona tem jantar de Natal? Não deve ter, mas se tiver, deve ser animadíssimo. Não deve ter, não deve ter, então se as pessoas não se podem relacionar... Exatamente. Que graças. Olha, eu até... Soruba do Mercadona. Imagina, e eles entre eles, eu até te curti, mas vai ficar por aqui. É que eu não posso ficar desempregado, pá. Exato. És uma pessoa fixe, mas por favor, não me dirijas mais a palavra. Não, é que eu não posso ficar desempregado. Nem peças o Instagram. É, não posso ficar desempregado. É que eu tenho contas para pagar. E até nem pagam mal aqui. Exatamente. Mas acho que eles controlam. Opá, aquilo deu um bocado, porque eu sabia. Aquela, logo à noite, reportagem... Mas é CM, é CM, tem que ir à procura disso. Não, não é CM, é TVI, acho eu. TVI. É, mas é uma merda, vai dar ao mesmo. Acho que é também. E para a semana podemos voltar a esse assunto. Vamos investigar. Investigue-se, não é? Investigue-se. Vamos investigar. E bom, e... Muito bem, acabamos... Tenho que ir deitar o miolo. Acabamos com o Mercadona. É pá, uma cena que acaba em Ona também está... É, Mercadona. Aqui já abriu mais um esta semana. Embraga. É pá, eu comi esta semana pela primeira vez um bolo gelado que eles lá têm, que é assim uma cena... É, é uma maravilha. Uma cena assim branca. É. Tu vai-te encher da moscas, que aquilo é uma... Pão de alho, iogurtos, aqueles com pepitas e isso, e eu e o meu filho adorámos comer aquilo. Ai, ah, bem, os gás têm lá cenas boas da boas. Tem cenas boas. Ah pá, se não deixam os funcionários comerem-se uns aos outros, eu nunca mais lá compro nada. Vamos ver, para a semana voltamos ao assunto. Para a semana há mais, meus putos. Um grande abraço. Vai. Tchauzinho. Tchau, tchau.